A primeira Copa Baruzito de Tiringol chegou na fase decisiva. Foram seis semanas de disputas até chegar à decisão que ocorreu na Associação dos Fiscais de Pato Branco. Disputa nas categorias feminino e masculino. No Tiringol, a bola fica a uma distância de 10 metros da trave. A cada batida, o goleiro tem uma vantagem, de poder avançar até um metro da linha do gol. A modalidade prevê cinco cobranças para cada equipe em uma melhor de cinco partidas. Entre as mulheres, a final reuniu as equipes V8 Futsal e Bom Sucesso do Sul. Foi uma disputa acirrada. Após um empate em 2x2 nas primeiras séries, a equipe campeã só saiu na última etapa de cobranças. Melhor para a equipe Bom Sucesso do Sul, que venceu a competição e levou uma premiação de mil reais. Foi acirrada, nossa, pau a pau. Mas estou bem feliz com o resultado. Valeu a pena participar? Com certeza. Aprovado o Tiringol? Com certeza. Vamos participar sempre. Na disputa masculina, Alianza e Medellín. Nas cobranças, as equipes concentradas para buscar o título. Outro detalhe da modalidade é que cada time pode escolher o batedor. Foi o caso do Cláudio do Alianza em uma das séries. Ele cobrou mais de uma vez e foi garantindo a vantagem da equipe. Em outra série, foi a vez do irmão dele, Claudemir, que não desperdiçava as cobranças. A equipe do Medellín também usou a estratégia, ora com o Fábio, depois com o Otávio. Mas as defesas do goleiro Matana, a equipe do Alianza abriu vantagem e fechou a série em 3 a 0. Alianza campeão do masculino e uma premiação de dois mil reais. Nosso time está de parabéns, não por hoje. A gente construiu durante os domingos, a gente acabou ficando em primeiro lugar geral. E hoje, tipo, a gente veio para fazer o que a gente vinha fazendo. Jogamos bem, nosso goleiro é diferenciado, é um paredão. A gente tem cinco anos já que tem esse time aí e, cara, eles são fora de série. Eles fazem o deles e eu tento fazer o meu e deu certo. O campeonato levou o nome de Taça Baruzito, fazendo referência ao ex-atleta, hoje em memória, Baru Cantu. Dona Iracy, representando a família, agradeceu a lembrança. Ele deixou marca nessa cidade. Quando eu vejo isso aí, eu fico muito, muito feliz, que é sinal que ainda ele é muito lembrado, né? Porque a gente só passa por esse mundo. Tem gente que deixa marcas e ele foi uma pessoa que deixou. O Tiringô está chegando em outros municípios e estados, segundo o presidente nacional da modalidade, Silvio Giordani. A intenção agora é realizar o primeiro campeonato regional do Tiringô. É o xodó do esporte hoje mundial, é o Tiringô. É uma novidade. E você vê a dimensão disso tudo, que em janeiro nós vamos participar com 150 países que vão estar em Foz do Iguaçu para fazer a demonstração do Tiringô. Muito provavelmente, no ano que vem, aí, de acordo com algumas parcerias, a gente pretende fazer o primeiro campeonato regional, regional de Tiringô, com algumas cidades aqui da micro região de Pato Branco. Essa é a intenção do ano que vem. Vamos ver como é que vai andar a carruagem aí, para a gente poder realizar esse efeito.